Todos os dias passam, em média, 7 mil veículos. Independente do porte, todos eles enfrentam uma dificuldade em comum, a falta de sinalização. Pra falar a verdade, aqui é uma roleta russa. Você entra, você tem que entrar rápido e entrar. Se a moto chegar a apagar, ou se não, se outro motoqueiro vir contra, é um acidente inevitável. Próxima entrada do Conjunto Vitória, foram colocados até quebra-molas, mas a sinalização já está praticamente toda apagada. O que aumenta o risco de acidentes neste local. Quebra-mola não funciona aqui, não adianta, as pessoas não respeitam, né? Mesmo a situação se repete em cruzamentos mais à frente. Além do mato alto, que atrapalha a visão dos condutores, os buracos também dificultam a passagem dos veículos, o que gera congestionamento. Eu já estive no Danite, verificando com eles como que eu faria pra solicitar pra cá um quebra-mola. Eu fui informado de que o máximo que eu poderia conseguir seria a colocação de mais um pardal. Os pedestres também são prejudicados pela falta de sinalização. E nenhum desses cruzamentos não há uma faixa para que eles possam atravessar a rodovia com segurança. Todos os dias passam, em média, 7 mil veículos. Independente do porte, todos eles enfrentam uma dificuldade em comum, a falta de sinalização. Não!